A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É claro que é diferente a ambição de ganância. Você é uma pessoa ambiciosa? Você quer crescer? Você quer ir para frente? Você quer evoluir? Então a ambição é uma coisa boa. A ambição te faz crescer. Agora o ganancioso é diferente. A ganância é aquele que quer só para si. O ganancioso ele vai pegando tudo, tudo, tudo ele quer só para si. Ele é agato, então ele não vai para frente porque ele não flui. O fluxo da sua vida é você. Então nós podemos sim ser ambiciosos porque a gente quer crescer, a gente estuda, você se prepara, você de repente está pensando em montar uma empresa e não sabe como, você quer de repente fazer uma nova faculdade, você está pensando em se atualizar, ou seja, você é ambicioso. A ambição é natural e a ambição é sadia também, porque a ambição é aquela que vai para frente, faz você crescer. É o querer e o crescer para todos, diferente do ganancioso que é só para si. Jesus quando veio na terra, Jesus era muito ambicioso, porque ele queria resgatar pessoas e ele não queria só de repente mudar a pessoa, Jesus queria transformar. Ele não queria só um grupo de pessoas, ele queria o mundo inteiro, por isso que ele resgatou, são as cinco letras que mudaram o mundo e ele resgatou multidões. Mas uma das frases que ele mais batia sempre nessa tecla, está lá em João capítulo 10, versículo 10, que ele dizia sempre assim, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então não é qualquer vida, é vida em abundância, vida em abundância de saúde, vida em abundância em uma família de amor e principalmente de bens. Claro, se você pode ter as suas coisas, você pode crescer. Por que você olha pessoas no mundo que tem uma série de coisas e você olha e você não tem? E você diz assim, estava no meu destino ser assim, era meu karma ser assim e aí você aprende tudo errado, né? Porque até karma no sânscrito significa ação. Então na vida da gente a gente precisa ter uma ação, precisa ter uma escolha. E eu espero que você, que está acompanhando esse programa agora, você já fez uma escolha. Porque você gosta desse papo, você gosta dessa conversa, então você é uma pessoa que pensa em crescer, né? Pensa em ir para frente, em evoluir. E aí falando sobre prosperidade, nós pensamos em oferecer para você um programa que falasse sobre empreendedorismo. Então empreendedorismo significa criar empresas, produtos novos, agregar valor, é saber identificar valores. Valores em você principalmente, mas valores naquilo que você sabe fazer com um valor. Ou seja, eu tenho um dom. Dom significa presente. Deus te deu um presente. Às vezes você tem o dom para cozinhar bem, você tem o dom para cuidar de crianças. De repente você vê aquele dom que você tem e você pode montar um negócio com aquilo. Ou seja, você é uma empreendedora. Você gosta de cozinhar, você gosta de fazer feijoada no final de semana. De repente você começa a cozinhar para fora e aquele seu negócio que é pequeno começa a crescer. E você começa a evoluir, você começa a aprender, começa a ir para frente. Isso é ser empreendedor. Então olha, empreendedor é criar novos produtos. De repente você é um novo produto. Nós podemos ser novos produtos de nós mesmos. Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente evolui, nós vamos crescendo e indo para frente. O universo inteiro comemora quando alguém vai para frente. O universo inteiro te aplaude quando você evolui. Você acha que é o contrário, você acha que as pessoas estão torcendo só contra você. Não. Quando alguém evolui, o universo, o astral, Deus, não sei como você queira chamar. Mas comemora porque você evoluiu, porque você foi para frente. Quando você não vai para frente, quando você está sempre do mesmo jeito, você pode ver que a vida te dá às vezes um empurrão, uma cacetada, uma porrada. Vai te empurrando para frente, nem que você já tapa. Mas a vida te empurra para frente. Para conversar sobre empreendedorismo, eu trouxe hoje dois empresários que você já conhece. São os donos da empresa Ávora Cosméticos, que são empreendedores. Eu quero bater um papo com eles, que é o Rinaldo Sganzela. Não precisa levantar não, Rinaldo. E a Edna Sganzela, que são nossos parceiros aqui no programa já há tanto tempo, desde quando nós começamos, né? Desde o princípio. Que vocês são grandes empreendedores. Quando a gente pensou em conversar sobre empreendedorismo, nós falamos assim, vamos chamar o Rinaldo e a Edna para conversar sobre esse tema. E eu falei na abertura, o que é ser empreendedor. E aí, para ser empreendedor e criar empresas, produtos novos. Quanto tempo tem a Ávora, Edna? Vamos, conta você primeiro. A Ávora tem 10 anos, esse ano 11, nós vamos fazer 11 anos. Agora 2014. 2014. E estamos aí desde 2003. Mas você sempre foi empresária? Como que você trabalhava? Quanto que você resolveu? Falar, não, eu quero montar essa empresa, eu quero mudar a minha vida, minha vida não está legal assim. Como que foi o começo? Não, então. Eu sempre tive o objetivo de ter alguma coisa, de ser uma empreendedora. Você fazia o que antes, Edna? Antes, bom, eu sou psicóloga de formação, eu tive um consultório que eu atuei há alguns anos, mas depois que meu filho mais novo nasceu, os horários ficaram meio complicados e eu acabei ficando curtindo um pouquinho os dois. E aí, depois que os anos passaram, alguns anos se passaram, eu resolvi montar essa empresa. E de onde veio a ideia de montar uma empresa de cosméticos? Então, porque eu sempre gostei de cosméticos, né? E a ideia era fazer cosméticos de qualidade, como os que a gente conhece, que são importados, né? Então, a gente queria o mesmo nível de cosméticos, a mesma coisa que os importados. Então, partiu daí a vontade de fazer uma coisa boa, né? Que realmente agradasse a todos. E aí vocês começam, então, com a primeira coisa foi um shampoo? Qual foi o primeiro produto? Foram 16 produtos. 16 itens. 16 itens. Aí você já era empresário, tinha essa parte administrativa, Renato? Não, eu ainda era empregado em uma outra empresa. Tá. Então, você era funcionário de uma outra empresa. Isso. E aí, como funcionário, decide e fala, não, agora eu quero ser patrão. Não. Não, não foi assim? Foi ela. Foi ela que eu ainda continuei empregado. Como que foi, Renato? Estávamos voltando de Ribeirão Preto. Tá. E aí ela deu esse estalo que, ah, vamos montar uma indústria de cosméticos. Eu falei, vai estudar, vamos pesquisar. Você se assustou no começo, assim, com... Um pouco, porque não era um ramo que nós sabíamos ou conhecíamos. Nós não tínhamos nada. E eu falei, vai pesquisar. Sempre com os pés no chão, né? E aí ela foi sozinha e aí ficou durante quatro anos no projeto, na frente da empresa, sozinha, durante os quatro primeiros anos, que eu acho que é o período mais difícil da empresa. São os quatro primeiros anos, vocês acharam que são, assim, o comecinho, que é o mais difícil, que até engrenar tudo? É, eu acho que é o mais difícil, porque, assim, para você colocar um produto no mercado não é muito fácil, né? E, assim, uma área também muito competitiva, né? Muito competitiva, muitas marcas, né? E marcas novas surgindo a cada dia. Então, eu acho que, realmente, esses primeiros quatro anos foram os mais difíceis. Tá. Você tem que investir bastante, né? Muito, se dedicar muito. Então, eu acho que... Mas, Edna, sabe assim, eu estou te perguntando essas coisas, porque você, como psicóloga, às vezes, está ali atendendo, aí, de repente, você também é mãe, tem os seus filhos. Quando que você... Você consegue lembrar quanto que deu aquele... Sabe aquela coisa, aquele insight na cabeça? Falei assim, não, eu quero mudar de vida, eu quero isso. Porque, às vezes, a pessoa está assistindo esse programa agora e ela está sentindo isso também. A vida dela não está muito boa, ela não está satisfeita com o trabalho, tem uma formação, mas já está cansada. Pode, podemos mudar de vida, de novos ares. Você lembra quando que te deu isso? Foi só o nascimento do filho ou tem mais alguma coisa? Não, não, eu acho que depois, com o tempo, eu acho que isso foi... Eu sempre achei, eu sempre tive isso, assim, em mim, que eu ia ter uma indústria. Tá. Eu não sabia do que era, mas eu sempre... Você já sentia. Eu já sentia isso. E aí, surgiu a oportunidade de ser cosmético, né? Então, foi aí que foi o estalo. Foi quando a gente voltou de... Estava voltando de Ribeirão Preto que eu falei para ele, Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou montar a indústria de cosméticos. Sim. E aí, vocês começam, então, a produzir esse tipo de produto, os produtos da Ávora Cosméticos. Mas, tem uma pesquisa que aponta, que eu até vou perguntar daqui a pouco para o Douglas Teles, que vem para falar sobre uma área mais específica do empreendedorismo. Mas, tem uma pesquisa que aponta que 32% do fracasso está no próprio medo de fracassar. Então, 32% do fracasso de uma empresa está no medo que as pessoas têm de fracassar. Vocês passaram por esse medo no começo? Ainda passam ou não? Eu acho que não. Eu não tive esse medo. Eu não tive esse medo. Por isso que você é uma empresa de sucesso, então. Eu fiquei quatro anos, né? Na frente. Na frente, sem ele, sozinha, né? Ah, então você demorou para sair da empresa. Sim. Eu saí depois de quatro anos, até você ter um relacionamento com o seu cliente, eles passarem a confiar no seu produto, no que você faz, porque o mercado é muito pesquisador. Ele faz muita pesquisa, ele quer saber se a empresa é sólida, se a empresa existe. No caso, nós que fabricamos todos os nossos produtos, exceto uma linha. Então, é muito... A confiança, ela demora também para... De ambas as partes, né? Claro que nós queremos vender, mas também eu quero ter a confiança que eu vou receber. E o cliente do outro lado, ele quer ter a confiança que é uma empresa que não vai estar vendendo hoje, e amanhã vai fechar as portas e ele vai ficar com um problema na mão. Então, isso é muito interessante, que isso demora quatro, cinco anos realmente para ter essa confiança mútua, né? E olha, você que está acompanhando esse papo sobre empreendedorismo, sobre prosperidade, você não saia daí, porque eu vou fazer algumas perguntas, ainda tem o especialista Douglas Telles, o doutor Douglas Telles, que vai falar mais sobre empreendedorismo com a gente também. Mas, manda um e-mail para mim, no crescervocê, arroba tvmundomaior.com.br. Nós vamos sortear hoje um kit da Ávora, né? Vamos mandar para a turma hoje um kit da Ávora. Quem está assistindo o programa pelo YouTube, não tem problema nenhum, porque vocês mandam um e-mail, coloquem o seu nome completo, a sua cidade, estado, tudo bonitinho, porque no próximo programa você já entra para o sorteio também. Qual que é a palavra-chave hoje, Maurício, que eu esqueci? Maurício, qual que é a palavra? Hã? Inteligência. Inteligência. Eu sempre esqueço a palavra, mas é para testar também, eu sou Maurício, está atento, não é Maurício? Ligado ali, manda um e-mail para mim, crescervocê, arroba tvmundomaior.com.br, e eu vou para o intervalo e volto já, não sai daí. Tchau.